Um mutirão para limpeza e reparos na iluminação está percorrendo o passo fundo. Uma cidade mais limpa e mais iluminada são as primeiras determinações do novo prefeito. A necessidade de limpeza, troca de lâmpadas e reparos na iluminação para evitar desperdício é visível. E visível também é a falta de cuidado da população com o que é público. À noite, a situação fica ainda pior. São muitas as ruas do centro e dos bairros que precisam de iluminação. Na Secretaria de Transporte e Serviços Gerais, mais de 300 pedidos de pontos de iluminação aguardam o serviço. A nova administração municipal de passo fundo quer resolver o problema em pouco tempo com um mutirão que já está nas ruas. Nós fizemos o levantamento dos pontos críticos da cidade para começar o nosso trabalho. Então nós verificamos que a Presidente Vargas, a Avenida Brasil e as praças centrais, onde tem o maior fluxo de pessoas nos finais de semana, estavam em um estado crítico, com grama alta, com mato, isso aqui. Então, essa semana, nós estamos atacando esses pontos. Para os comerciantes da Avenida Presidente Vargas, a iluminação traz mais segurança e a limpeza também ajuda a atrair clientes. Faz toda a diferença, porque a praça estando limpa, parece que tudo fica mais limpo. Até a nossa loja fica mais limpa, o pessoal chega melhor, né, no lugar mais limpo. Depois que o serviço for realizado nos locais considerados prioridade, o mutirão vai atender os bairros. Outras secretarias também devem integrar o mutirão para agilizar o serviço. Intensificar essa ação com parceria das outras secretarias, junto com a CODEPAS também, para não só ir fazendo o corte da grama, a retirada da vegetação, mas também ir fazendo o recolhimento do lixo que está acumulado. As equipes de poda também vão se incorporar nesse mutirão. Nós estamos priorizando aqueles pontos onde nós temos maior incidência de movimentação de pessoas, como próximos de escolas, ruas principais de acesso a bairros.